E conforme anunciado, estamos recebendo agora aqui em nossos estúdios o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, o Major Ronaldo Moreira, nosso entrevistado do dia hoje, para a gente falar um pouquinho sobre a questão da segurança pública em Três Lagoas. No final de ano chegando, as festividades, isso aumenta a movimentação no comércio de Três Lagoas. Por conta disso, a Polícia Militar já definiu um plano estratégico para poder reforçar a segurança na área central. É sobre este e outros assuntos que a gente conversa agora com o comandante. Comandante, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia aos telespectadores e aos ouvintes da RCN, da TV Cultura. E para mim é uma honra estar mais uma vez aqui aceitando a sua convocação para vir levar a Sociedade Três Lagoas a uma resposta da nossa instituição, levar o conhecimento do que nós fazemos no dia a dia e como nós estamos trabalhando em prol do bem-estar da população de Três Lagoas. A gente agradece por ter aceito o convite, comandante. Final do ano chegando, vocês já definiram como será o trabalho da Polícia Militar por conta do aumento de pessoas na área central, aumento de dinheiro também, por conta do pagamento do 13º. Como será o trabalho de vocês, comandante? Sim, é toda a normalidade, eu sempre costumo dizer isso, na possibilidade de uma normalidade da ordem pública, nós sempre nos prevenimos e nos antecedemos aos acontecimentos. Então nós percebemos que no final do ano agora, com aumento e um funcionamento diferenciado de horário do comércio, nós pegamos estudos de anos anteriores para verificar as incidências de crimes, percebemos que a maior incidência de crimes foram os furtos, então essa é a normalidade que nós vamos tratar. Já fizemos um estudo de mancha criminal na região de Três Lagoas e percebemos que a área central, os índices de furto nos anos anteriores, teve a maior incidência na área central. Temos diminuído dia a dia esses índices de furtos, principalmente na área central, porque nós temos um trabalho voltado para isso, não porque é a área central, mas porque realmente lá a maior incidência de furto era lá. Então nós fizemos um estudo anteriores para direcionamento do policiamento nesse ano, os estudos ficaram prontos ontem, já colocaram à minha disposição, já tenho acesso a esse estudo e nós vamos nos reunir para a gente definir pontos de policiamento e especificidades do policiamento. Mas o policiamento será na grande parte dele na área central. Vai ser reforçado? Vocês vão contar, inclusive, com o apoio dos alunos que estão em formação, comandante? Sim, a Polícia Militar começa um trabalho diferenciado em todos os estados, aliás, em todos os municípios do estado, voltado para a segurança do comércio. E nós iniciaremos, a partir do dia 2 agora, com o trabalho diferenciado do comércio, relacionado aos horários, nós vamos já mudar o policiamento e já vamos pôr em prática o nosso planejamento. Porém, os alunos soldados, eles participarão como estagiários no policiamento. São 90 alunos soldados que serão empregados nos três turnos que o comércio estará aberto em Três Lagoas, como reforço a partir do dia 9 de dezembro ao dia 3 de janeiro. Ou seja, começa, então, todo esse reforço agora já nesse final de semana. As pessoas vão ver a presença maior da polícia na área central, por conta já da break-flight, nenhum aumento, o comércio funcionando. E a partir da próxima semana também, por conta do horário estendido, aí a gente vai ver a presença dos alunos, de mais policiais também, na área central durante a noite. Sim, esse empenho dos alunos está relacionado à própria formação do aluno, porque ele vai estagiar nesse período de 30 dias. É um estágio, porque nesses dois meses praticamente de curso, eles já aprenderam como lidar com o cidadão, aprenderam ações policiais específicas, e eles estarão trabalhando à disposição da Sociedade Três Lagoas e estão passando também por avaliações durante todo esse período. Quando que conclui o curso de formação e quantos soldados devem ficar em Três Lagoas? Quantos militares? O curso, ele se encerra em agosto do próximo ano. O quantitativo que vai ficar em Três Lagoas é uma decisão operacional do CPA, juntamente com o comandante-geral. Eu não tenho esse quantitativo, mas acredito que por conta de uma necessidade, a grande parte dos alunos ficará aqui em Três Lagoas. E esses 90 alunos são distribuídos no CPA2, nos três grandes municípios aí, que é Ribas, Três Lagoas e Paranaíba. Bom, comandante, é claro que a área central tem um foco principal, conforme o senhor já explicou, mas os bairros da cidade também não devem ficar desguarnecidos nesse período? Não. Três Lagoas, nenhum lugar fica desguarnecido. Nós temos o estudo de todas as incidências de furtos em todos os locais. Nós temos estudo de residências, nós temos estudo de comércio e nós temos estudos de transeuntes, pessoas que transitam nas ruas e têm seus objetos furtados na rua de Três Lagoas. Hoje, a possibilidade de haver uma residência furtada em Três Lagoas é uma chance em 52 mil chances. De você ter seu comércio furtado é uma chance em 5 mil. É muito difícil ser vítima de um furto em Três Lagoas, mas é possível. Apesar de ter menos furto no comércio do que em residência, a incidência é maior por conta do quantitativo do comércio, que é bem menor de residência. Comércio, nós temos 4.800 aproximadamente comércios fixos e temos mais de 45 mil residências em Três Lagoas. E é importante, claro, nesse período as pessoas ficarem atentas à quantia com que elas circulam, valores, dinheiro, os comerciantes também precisam ficar atentos, tomar aquelas precauções necessárias para evitar que elas sejam vítimas de furto, né? Sim. O dever, como eu sempre digo, o dever é do Estado, a segurança pública, o dever é do Estado, mas a responsabilidade é de todos. Todos nós, como cidadãos, temos que ter essa responsabilidade, ter cuidado com os nossos objetos, fazer uma prevenção relacionada ao furto. E ter cuidado com os seus pertences faz parte dessa responsabilidade. Isso aí que é a sua bicicleta, deixar na frente do mercado, cadear, trancar a bicicleta, ter cuidado com os seus celulares, não deixar exposto em locais públicos, ao pegar quantia em dinheiro, verificar se tem pessoas observando, se está em local aberto. Então, ter cuidado realmente com os seus pertences é muito importante para a segurança pública de Três Lagoas. Comandante, agora um outro assunto que a gente estava abordando no bloco anterior é em relação aos usuários de drogas em Três Lagoas, né? Em alguns casos, os usuários acabam furtando, inclusive fiação, a gente já noticiou casos assim, para poder alimentar seu vício com as drogas. Muitos furtos geralmente estão ligados a isso. A Polícia Militar tem um trabalho nesse sentido? Compete a vocês também? Como que vocês têm analisado? Vocês têm tido problemas com esses usuários de drogas? Então, Ana, a Polícia Militar tem uma missão constitucional, que é a preservação da ordem pública. É a preservação da ordem pública, ela transcende segurança pública. Ela também entra na área da salubridade pública e da tranquilidade pública. Todas as vezes que tem pessoas causando intranquilidade à população, como nós podemos perceber, que chamou a atenção da Câmara Municipal, no dia de ontem, nós percebemos isso, chama a atenção da sociedade, causando intranquilidade, é competência da Polícia Militar também atuar. E nós trabalhamos de modo preventivo. É uma missão nossa, é trabalhar de modo preventivo. Nós trabalhamos na prevenção secundária, que é nos policiamentos, e se o indivíduo cometer um crime, nós vamos prendê-lo. E nós estamos fazendo isso. Nossa Polícia Militar é muito forte aqui em Três Lagoas e no Estado. E também trabalha na prevenção primária. A prevenção primária, nós fazemos estudos e trabalhamos na normalidade. O que nós trabalhamos na normalidade? Os problemas raízes de cada alteração da ordem pública. Quando há um furto, qual é o problema raiz desse furto? Nós percebemos que aqui em Três Lagoas, um dos problemas raízes é justamente isso. São os indivíduos desocupados que estão na rua. É regra que eles são viciados? Não, não é regra. É regra que todos furtam? Não. Então, nós temos que tomar muito cuidado também com o preconceito. Por vezes nós percebemos pessoas na rua que são pedintes, mas não são criminosos. E nós temos um trabalho, nós buscamos reuniões com a prefeitura, nos reunimos com a prefeitura para traçar uma estratégia para lidar com essas pessoas, mas não há uma obrigatória. Não tem como a gente impor uma internação a elas, não tem como a gente impor que elas aceitem o cuidado do Estado. Então, nós nos esbarramos com várias dificuldades nessa prevenção primária, tanto na área da ordem pública quanto na área da saúde pública. que a prevenção talvez seja uma das ações mais eficientes que há, é a prevenção primária. Porém, nós nos esbarramos nesse problema que é a recusa do indivíduo de ser ajudado. E nós sabemos que hoje a droga é um grande mal da ordem pública. É o grande mal da ordem pública. Tanto o tráfico de drogas quanto o usuário. Porque quando alguém entra nesse mundo da droga, ele está iniciando o fim da sua vida. E nós sabemos disso. Acaba indo nessa situação de abandono, de rua, de fazer a sua redes de residência à rua. Isso traz instalar a mobilidade pública na região da rodoviária, na Avenida Trajano, perto do Popcrase. A Lagoa Maior, ele também no parquinho, ele está complicado. Sim, as pessoas começam, principalmente no período noturno, se aglomerarem. Nós temos todos esses pontos mapeados e vigilados. Então, nós vigiamos todos esses locais e nós analisamos que nem todos praticam furtos. Mas tem criminosos no meio dessas pessoas também? Sim, tem criminosos justamente pelo que você falou. A motivação dela é justamente sustentar o vício. Como ela não trabalha, não tem meio de ganhar dinheiro, ela acaba por cometer pequenos delitos, pequenos furtos. Mas quando eles cometem furtos e nós entendemos que ele cometeu um crime, aí nós tratamos eles como criminosos. Aí nós prendemos, levamos para a delegacia, autuamos normalmente esse indivíduo. Mas quando nós olhamos para ele e eles não estão comendo crime, nós entendemos que ele tem o direito, como qualquer outro cidadão de Três Lagoas. Então, quando nós olharmos para ele, a gente tem que entender isso, não ter o preconceito de entender que aquele indivíduo é um criminoso. É por isso que eu digo que dá importância de se ter num local um espaço para cuidar dessas pessoas. É um centro de reabilitação que já passou da hora de Três Lagoas ter. Comandante, agora falando de um modo geral, da segurança pública, dos índices de criminalidade, como que estamos em relação a furtos, roubos? Como que está, qual é a máscara que o segundo batalhão faz desse tipo de crime aqui em Três Lagoas? Se você me permite, Ana, eu trouxe até um relatório que nós fizemos aqui de estudo. Estatisticamente, nos últimos três meses, acumulados, nos últimos três meses, nós diminuímos 28,85% dos furtos em Três Lagoas. E os ovos caíram 7,40% em Três Lagoas nos últimos três meses acumulados. Se nós pegarmos o ano todo, o furto caiu 18,7%. Então, Três Lagoas sempre teve um índice interessante sobre segurança pública e bom para a sociedade. E nós temos conseguido, cada dia, melhorar ainda mais esses índices. Nós fazemos estudos mensais a respeito da normalidade Três Lagoas e nós percebemos isso. Fizemos um levantamento sobre a mancha criminal da área central, onde há mais índices de furtos, qual que é o comércio mais vulnerável. Então, nós temos um estudo amplo, principalmente sobre furtos, que é a normalidade que nós mais trabalhamos em Três Lagoas. E nós temos conseguido, cada dia mais, reduzir esses índices desde o início do ano. Nos dois primeiros meses, houve um aumento e, daí, então, é decréscimo nesses índices, desde o segundo mês até agora, no penúltimo mês do ano. Então, nós, com certeza, encerraremos o ano com um saldo muito positivo na redução criminal, principalmente dos furtos. Então, eu digo por isso que eu digo para você que, talvez, é um problema de saúde pública que esteja acontecendo, mas isso não tem uma relação nessa anormalidade furto, uma relação tão, como que eu posso dizer, uma relação com o aumento desses crimes, porque nós temos diminuído cada vez mais ele. Mas nós observamos e nós entendemos que é um problema de saúde pública, principalmente, mais de saúde pública do que de segurança pública. Porque nós, como eu disse, nós não temos que ter o preconceito de entender que todos os usuários cometem crime em Três Lagoas. Há um problema maior, talvez, na salobridade pública, porque eles usam a rua como suas moradias, interrompem o movimento, o direito dos outros de ir e vir na calçada, por vezes montam barracas. Então, o problema maior, talvez, seja a insalubridade pública, que também é uma responsabilidade da Polícia Militar, e a intranquilidade pública, e não segurança pública especificamente. Porque nós podemos dizer só quando nós entendemos que, realmente, isso está afetando a segurança pública em Três Lagoas. E nós não temos esses números, porque os números falam diferente. Agora, quanto à insalubridade pública e à tranquilidade pública, nós percebemos, realmente, que está tendo uma normalidade, aí também é responsabilidade nossa. E nós atuamos, principalmente, na prevenção. E somos muito parceiros da Polícia Civil para a gente prender criminosos que têm pontos de venda de drogas. Nós somos muito parceiros da Prefeitura nessa questão de atender esses cidadãos que precisam e queiram apoio. Nós fizemos operações já de atender essas pessoas na rua e chamá-las para um apoio. E, normalmente, elas rejeitam. Então, nós temos um amplo problema, mas nós, Estado, que eu digo a Polícia Militar, está trabalhando e nós vamos trabalhar cada vez mais para ajudar a sociedade a resolver esse problema. Comandante, em relação ao trânsito, a gente tem falado muito, mortes, inclusive, ontem, mais uma envolvendo moto entregador. Como que a Polícia Militar analisa essa situação, já que vocês têm, também, o pelotão de trânsito? É, esse é um problema que todas as cidades grandes têm. Três Lagos já está passando por um momento de transição entre uma cidade média para a cidade grande. Isso inclui, também, o tráfico de drogas, não só o trânsito. Então, há várias mudanças. E essas mudanças nós temos acompanhado e temos direcionado. Nos últimos meses, agora, nos últimos dois meses, nós aumentamos a quantidade de blitz. E essa blitz tem um cunho de tanto orientação e educação do trânsito, quanto de cunho repressivo. Prendemos oito indivíduos com direção perigosa em Três Lagos nos últimos dois meses. Então, a incidência de crimes de trânsito tem aumentado em Três Lagos. Então, por isso, nós vamos aumentar, também, a questão da repressão no trânsito. Vamos aumentar as blitzes, vamos fazer blitzes. E, infelizmente, quem estiver errado vai ser reprimido na medida da lei. Se o indivíduo tiver com problemas administrativos, é uma situação. Mas o nosso grande foco vão ser os crimes de trânsito. O indivíduo andar sem... é dirigido sem habilitação, em alta velocidade, causando aí... trazendo perigo real às pessoas de bem de Três Lagos. Porque o nosso intuito dessas blitzes não é punir o cidadão de bem. É, ao contrário, é proteger o cidadão de bem, punindo as pessoas más, que andam com irresponsabilidade, causando mal, possível mal, a essas pessoas de bem de Três Lagos. Em relação às câmaras de monitoramento, essas câmaras já estão funcionando? Já foi feita essa parceria entre a polícia e a prefeitura, comandante? Nós temos uma... Uma cooperação antiga das câmaras anteriores, que mantemos no batalhão. Agora, quanto às novas câmaras, elas estão em finalização. Já tivemos reunidos com a prefeitura e, possivelmente, nos próximos meses, a gente comece a funcionar com essas câmaras que serão muito importantes para a Polícia Militar para a Segurança Pública de Três Lagos. Mas ainda não está em funcionamento. Viaturas e efetivo. Como que estamos em Três Lagos? Efetivo, nós estamos com 90 alunos soldados, que formando grande parte deles ficarão em Três Lagos. Grande parte ficará em Três Lagos. Quanto à viatura, nós temos o suficiente, porém, é uma frota um pouco antiga e ela tem se desgastado com o tempo, obviamente. Mas nós temos recebido todo o apoio do Estado quanto à manutenção dessas viaturas e, como nosso comandante-geral, já está em trato para a questão de novas viaturas e, possivelmente, o ano que vem, acredito, nós tenhamos aí novidades quanto a viaturas novas. Perfeito. Comandante, quero agradecer pela tua presença. Muito obrigada. O espaço está sempre aberto para que o senhor possa vir aqui falar das ações e ser importante para a sociedade, para a gente mostrar o que tem sido feito e até para a gente trazer uma certa tranquilidade em relação a essa questão da segurança pública. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Ana, e para mim é um prazer enorme estar aqui levando à Sociedade Três Lagos uma resposta sobre o nosso trabalho. E te atender também é um prazer porque nós contamos com vocês para dar efetividade ao nosso trabalho. É o que eu sempre falo. E por falar em efetividade, queria deixar mais uma vez que estamos chegando ao término da nossa ação social, que é a Caixa Encantada, de levar presente a crianças aqui de Três Lagos e dizer que o batalhão lá está à disposição para receber esses presentes, esses brinquedos, até o dia 29. Quem quiser colaborar com o trabalho de vocês é só levar um presente lá, um brinquedinho. Estamos às ordens. A Polícia Militaria, assim, pode fazer muita diferença na vida das pessoas de bem de Três Lagos. Com certeza nós estamos trabalhando forte para isso. Obrigada, comandante. Eu que agradeço. A gente conversou ao vivo hoje com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagos, Major Ronaldo Moreira, falando sobre o trabalho da Polícia Militar. E aí E aí E aí